O Berlândia cresce a cada dia e a Prefeitura investe mais em saúde para crescer com qualidade de vida. Por isso, vai fazer a ampliação do nosso Hospital Municipal, que já tinha crescido com um anexo no antigo Hospital Santa Catarina e que agora também recebe pacientes de todas as especialidades. E aqui na matriz do Hospital Municipal, a Prefeitura vai ampliar o pronto-socorro de ginecologia e obstetrícia com mais leitos, salas e consultórios e construir o novo ambulatório, mais moderno e completo. Pode se orgulhar. Temos um dos melhores hospitais públicos do Brasil que ficará ainda melhor. Prefeitura de Berlândia. Fazer mais. Fazer bem.